Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Flair Boy e hoje é o seguinte. Eu vim aqui perguntar pra vocês se vocês conhecem esta Abigail que tá aparecendo aqui. Ela é uma Abigail venezuelana, se chama pela... O Instagram dela tá aparecendo aqui também, pra vocês conhecerem ela através do Instagram dela também. Ela é uma Abigail da Venezuela que tá competindo aqui numa batalha online que tá acontecendo aqui no canal, certo? E ela me pediu ajuda pra gravar esse vídeo aqui, a fim de que passe pra vocês o momento que ela tá vivendo na vida dela. Então é o seguinte, o pai dela tá precisando de ajuda, porque tá com problemas de saúde e tudo. E eu queria muito ajudar ela e eu acho que através dos vídeos aqui do canal, falando com vocês diretamente aqui, Eu acredito que muitas pessoas aqui podem se sensibilizar e ajudar ela de alguma forma, entendeu? O pai dela tá precisando de um marca-passo, mas vocês vão poder conferir ela falando depois da minha fala aqui, como é o processo, como é que tá esse... Como tá indo esse negócio na vida dela e no pai dela, entendeu? Então você que tiver um bom coração aí, se sensibilizar e quiser ajudar, não hesite. Tem todas essas maneiras de ajudar aqui, fazendo depósito bancário, dinheiro online, enfim. Mas confiram primeiro a fala dela e depois vocês podem saber qual é a situação que está se passando. Fechou? Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu o último vídeo aqui de Campinas, no treino. Vou estar trazendo mais vídeos pra vocês aí. E quero agradecer de coração todo mundo que consegue aí acompanhar, que tá... Sei que todo mundo tem uma rotina muito grande, mas é isso. Só agradecimentos e confira aí o vídeo. Fechou? Oi, gente, tudo bem? Algum de vocês já perdeu um ser querido? Ou tem alguma pessoa muito importante na sua vida que só de pensar em perder ela, seu coração fica pequenininho? Pois é. Eu tô fazendo este vídeo precisamente por isso. Pra quem não me conheça, meu nome é Dorcirene Sanches, sou da Sarina de Breaking desde 2012, venezuelana, moro no Brasil desde 2015. Muito abençoada por Deus, não posso reclamar, porém, minha condição financeira não me permite ajudar uma pessoa que eu amo muito, que é meu pai. Meu pai, desde o ano 2005, ele usa Marcapaz, um dispositivo usado pra regular os batimentos cardíacos. Ele contribui a reduzir a possibilidade do meu pai morrer de morte súbita. Esse dispositivo custa em torno de 3 mil dólares e sozinho eu não consigo arrecadar esse dinheiro. É por isso que faço este vídeo pedindo a ajuda de vocês. 3 mil dólares é o preço do Marcapaz, sem contar a cirurgia, anestesiólogo, anestesia e tudo mais. Então, se alguém quiser exames comprovando a condição do meu pai, eu posso passar no privado. Eu vou deixar aqui meu contato. Se alguém quiser conversar comigo pra colaborar ou pra pedir o número da minha conta, alguma coisa, posso deixar, inclusive, o contato do meu pai se alguém quiser certificar essas informações. E pra quem puder ajudar, 5 reais, 1 real, qualquer quantidade já acrescenta muito. Então, é isso e muito obrigada. A gente tem duas regiões principais no coração de impulso elétrico, que é o nó sinusal, que é onde nasce o estímulo elétrico, e o nó AV, que é por onde passa o estímulo que vem do nó sinusal. Se eu tiver um problema no nó sinusal, que fica no átrio, eu vou precisar colocar um eletrodo pra estimular com uma voltagem, com uma eletricidade suficiente, de baixo débito cardíaco. A gente tem um fluxo de sangue diminuído. Então, esse paciente, ele apresenta cansaço, ele apresenta um déficit de atenção, então ele fica muito sonolento. Então, frequências realmente muito baixas, abaixo de 40, que são frequências bem baixas, a gente realmente deveria avaliar se esse paciente é um candidato. Um dispositivo que realmente trata as bradicardias, que é quando o ritmo do coração está lento, pessoas que têm desmaio, e ele vai além disso. Hoje, a gente tem dispositivos que auxiliam no tratamento da insuficiência cardíaca, e alguns dispositivos que, quando associados ao marcapasso e o desfibrilador, além de tratar o ritmo lento, ele pode prevenir arritmias malignas, que podem levar à morte súbita. E ele tem a mesma função que esse, de ajudar no tratamento da insuficiência cardíaca, e além disso, ele reconhece arritmias com risco de vida, como as fibrilações ventriculares, taquicardias ventriculares, e ele dá um choque no coração, salvando a vida da pessoa. Como aquele, um desfibrilador. É um desfibrilador. Esse é um desfibrilador multissítio. Isso. Ele estimula o lado direito, o lado esquerdo, e ainda dá um choque se precisar. Uma corrente elétrica. Daqui a oito anos, a gente vai ter que trocar o dispositivo inteiro, porque esse marcapasso, esses dispositivos, eles são lacrados. É preciso que as cirurgias de marcapasso sejam mais acessíveis, especialmente no que diz respeito ao setor público de saúde. É preciso que as cirurgias de marcapasso sejam mais acessíveis, especialmente no que diz respeito ao setor público de saúde.